E aí, Bruno, uma outra situação que achei interessante também. O Dorival, no passado, saiu do Flamengo, causou aquele rebuliço todo e agora está na Seleção Brasileira. Era até uma expectativa, talvez, do ano passado. Se você pudesse falar um pouco, como um representante do Flamengo, o que o Flamengo achou disso, entende que, enfim, é o técnico da Seleção Brasileira. Obrigado. Primeiro, boa sorte ao Dorival. Tudo certo para ele, para a comissão técnica. É um sinal que a gente acertou na contratação dele. Quando ele estava dentro da concentração do Ceará, eu liguei para ele, ele me atendeu. E eu conversei o que tinha que conversar com ele. Então, é isso. Eu acho que deu certo. O projeto deu certo. Levamos até o final do contrato. A gente apenas não renovou o contrato com ele. A gente não rompeu nenhum contrato com o Dorival. Encontrar um treinador que foi bem dentro das questões esportivas. Eu acho que o Flamengo agradeceu a ele nas redes sociais, agradeceu de tudo quanto é jeito. E aquilo, não sei se você se lembra, teve bastante questionamento quando a gente trouxe o Dorival. Chamaram bastante de burro. Entendeu? E depois deu certo. Então, assim, é isso. Boa sorte para ele, boa sorte para toda a comissão técnica. E eu acho que isso, quando o Flamengo foi, quando eu conversei com ele, com ele dentro da concentração do Ceará, é sinal que as coisas andaram e deram certo. O Dorival, a gente é grato a ele, pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Como o Marcos disse, a gente conversou com ele quando ele estava no Ceará, para ele vir para cá. Eu acho que isso abriu, o sucesso dele aqui no Flamengo abriu uma série de portas para ele também. Então, é sempre um sinal bom quando alguém do Flamengo vai para a seleção brasileira. Agora, aproveitando, eu gostaria de esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente, de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da Comissão Técnica voltar 19 de dezembro. É mentira. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da Comissão Técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido, eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o ano, o calendário foi 80 jogos espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa, que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras, o Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com o 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. A verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho nisso é por que levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, porque não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas, em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. Aí a imprensa, junho, julho, agosto, setembro, e botando, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, não há final, aí vai se posicionar falando, por que não falou antes?